Vem chegando o mês de outubro, todo ano eu me preparo Pra assistir a grande festa da senhora do rosário Pra assistir a grande festa da senhora do rosário Primeiro domingo do mês é tão grande a Romaria Na cidade de Goiás para festejar seu dia Na cidade de Goiás para festejar seu dia Oh senhora do rosário eu vos peço proteção Nas mesas dos pobres lares para não faltar o pão Ai, ai, ai Nas mesas dos pobres lares para não faltar o pão Ai, ai, ai Peço a virgem do rosário com amor e devoção Que proteja todos nós da cidade do sertão Ai, ai, ai Que proteja todos nós da cidade do sertão Ai, ai, ai Ai, ai, ai Que proteja todos nós da cidade do sertão Ai, ai, ai